Primeiro, boa noite, como o Rodrigo já adiantou aí, me chamo Wagner, sou desenvolvedor Android na Concrete, inclusive temos vagas, quem tiver interesse entra lá no site, está com bastante vaga lá, em diversas áreas. Sou formado em sistema de informação, entusiasta da cultura make, gosto de fazer as coisas e inventar, quem tem mais coisas dentro de casa, e já trabalhei com essas tecnologias aí, nem sempre a vida foi fácil. Vamos falar, o que eu quero trazer para vocês é um contexto geral, primeiro vou falar sobre o estado atual dos assistentes virtuais, vou falar especificamente depois do Google Assistant, que é o assistente que eu venho estudando há um tempo, e já desenvolvendo algumas coisas, e depois eu não vou me aprofundar muito tecnicamente, mas vou falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento de uma action, até porque o tempo não permite se aprofundar. Ficção, agora a realidade, já faz um tempinho que já deixou de ser coisa do futurista falar com as máquinas, e hoje isso é bastante realidade, e a gente já tem várias expectativas sobre essa nova interface, nova, entre aspas, né, que é, ela hoje já é a principal interface para IoT, internet das coisas, né, porque é muito mais viável você pedir, sei lá, acenda a luz, comece a regar as plantas, do que você ir lá e estar no botão, então ela é muito forte para a internet das coisas, tá, e ela vem aí como a principal interface para isso, tá. Tem expectativas de, cada vez mais, ela ajudar as pessoas nas suas rotinas diárias, tá, e fazer com que a gente consiga acessar a tecnologia e fazer coisas no dia a dia de uma maneira mais intuitiva, por voz, que é o instrumento aí que a gente está extremamente adaptado, né, então conseguir utilizar a voz para mais coisas no nosso dia a dia, com certeza, e essa interação com o computador traz muita coisa boa, né. Os advogados da Google, principalmente, nas suas palestras, eles trazem bastante essa informação aqui, que eu acho bem interessante, que é que a cada 10 anos tem uma grande mudança na computação, né. Mainframes ali em 77, 87 desktops, 97 a internet, o mobile aí em 2007, e agora estamos na inteligência artificial, a era dos assistentes aí, né. Aqui tem uma coisa bem interessante, que quando as coisas mudaram daqui do desktop para o mobile, hoje isso se repete de certa forma, que é a desconfiança, se vai dar certo, se faz sentido, né, tipo, me lembro muito bem que quando eu comecei a usar mesmo o aplicativo de banco no mobile aqui, nossa, eu não conseguia pagar um boleto, mas a tecnologia era nova, o design ainda estava se aperfeiçoando, a câmera não prestava, a verdade era essa. Agora, eu não consigo me ver pagando um boleto sem ser com o celular, né, então assim, e hoje isso está acontecendo bastante aqui no Brasil, ainda o uso do assistente é um pouco limitado, até porque alguns não falam em português ainda, só falam, no caso, nos caixas inteligentes, né. E eu vejo muito isso acontecendo agora, né, a loja lá do, o Play, que é o diretório de actions, exemplo do Google, ainda aqui no Brasil, pouquíssimas coisas lá, mas um dia também o Google já foi assim, entrava lá, nossa, agora você, com a aplicação tem vítima mesmo, você sabe nem ficar perdido, né. A próxima, vai ser telepatia, eu não tenho a menor ideia, tá, mas no momento vem crescendo bastante aí com a IA, tá. Hoje temos aí os principais assistentes aí, o Google Assistant, Alexa, o Dixby, bem, né, acho que é essa a pronúncia, Siri, Cortana, tá, entre outros, tem até alguns já de código aberto, tá. Tá, vou falar desse cara aqui, que há alguns meses já venho desenvolvendo e estudando sobre ele. O Google Assistant hoje, ele estava disponível em mais de 500 milhões de dispositivos, né, isso já traz um potencial imenso aí, tá, no iPhone, no notebook, né, no computador, no carro, nos caixas de som inteligentes, nos speakers, no fone de ouvido, né, inteligente, relógios inteligentes, tá em muito lugar. Esses são os Home Devices aí da Google, tá, esse aqui é o mais recente, o Ruby, tá, bem interessante. Todos esses aqui fazem a mesma coisa, só muda a qualidade de som, percepção do som e tal. Tá, aqui é uma ilustração onde mostra aqui um Home, ele tá aqui controlando a TV, controlando a lâmpada, o termostatos aqui, fogão, lava-louça, eu acho que é isso aqui. Hoje ele tá com suporte crescente em idiomas, muitos idiomas mesmo aí, como vocês podem ver, tá. Recentemente o assistente, ele se tornou bilíngue, tá, então, você pode falar, é a ideia que tem lares, que tem pessoas, né, bilíngue e tal, até trilíngue, segundo pesquisas da Google, que a pessoa pode pedir uma coisa em uma língua, depois chega o irmão e vai pedir ele falando em outra língua, então ele responde na língua que falar com ele, tá, ainda é um pouco limitado, são poucas as línguas ainda que conseguem fazer isso, mas a ideia é expandir isso pra todas, tá. Não é a mesma sentença, né, falar duas línguas na mesma frase. Não, sim, um chegou e falou, pediu uma coisa em inglês, o outro chegou e pediu em japonês, ele vai responder em japonês, pra quem falou em japonês, tá, entendeu, e eles estão com trabalho pra se tornar trilíngue, tá. E ainda tem o Google Assist SDK, que é a ideia de você levar pro seu próprio dispositivo o assistente, então, se você tá criando um dispositivo lá e quer integrar com o assistente, você tem o SDK aí, tá, aqui tem um exemplo aqui, acho que é uma máquina de suco ali, com o assistente, aqui um homer mini aí, feito de caixa aí e tal, com os caixinhos e tal, tem até um site que eu vou deixar no final, que ensina a fazer esse cara aqui, tá, bem interessante aí. Tá, mas o que eu posso desenvolver e como, né. Desenvolvimento de aplicações de voice, vamos lá. Tá, primeiro vamos compreender que a gente, a Action pra lá, a Action pra cá, tá se falando muito em Action, então, acho que eu mesmo tava bastante confuso no início, o que é Action, Action Google, Action, Action no Android, é muita Action, tá. Então, Actions on Google é uma plataforma que a Google lançou em dezembro de 2016, tá, com o intuito aí de abrir a porta aí, pra desenvolvimento de, pra que aplicações de terceiros estendessem as funcionalidades do, do Assistant, tá. Através de Actions, tá. Possui, a plataforma ela tem documentação, programa de comunidade, que infelizmente, não, não, esse programa aqui não atende o Brasil, tá. Mas é, o pessoal que desenvolve Action, publica, ganha camisa, ganha várias coisas legais aí, selos, tá, os bimos aí da Google, tá. Suporte funciona, já usei. Funciona bem, respondendo rápido, quando eu tive uma dúvida lá, tá. O Action Console, vou falar mais um pouco sobre ele, tá, na frente. Tá, mas o que é Action, tá. Action é o ponto de entrada na interação entre o usuário e o Google Assistant ali com a sua aplicação, tá. Vai ficar mais claro quando eu começar a explicar aqui, as invocações, tá. Existem dois tipos de invocações, a explícita e a implícita, tá. Vamos começar pela explícita. O usuário fala, ok, Google, falar com, contando os dias, tá. Aqui é o gatilho para despertar o assistente. Aqui é outro gatilho que vai especificamente informar, o Google vai entender que você está querendo falar com uma aplicação, tá. Que leva o nome de Action aqui, que é contando os dias, tá. Que aí é o desenvolvedor que faz essa especificação. Tá igual o do Magazine Luiza, falar com a Lu, tá. Lu é a Action da Magazine Luiza, tá. Quem já conhece aí a Alexa, o desenvolvimento, são a mesma coisa que as skills da Alexa, tá. São as habilidades. Invocação implícita. Invocação implícita é a ideia de que você, você não sabe o que é que você quer usar, qual aplicação você vai acessar ali através do assistente, mas você tem um desejo, você tem uma intenção, né. Então, aquela aplicação contando os dias, é uma aplicação que eu posso perguntar quantos dias faltam para o Natal, para o dia 25 e tal, e ele retorna a quantidade de dias. Foi um exemplo que eu fiz num artigo, tá. Então, aqui ele não falou o nome da minha Action específica, ele falou, ah, eu quero quantos dias faltam para o dia 25 de dezembro, tá. Aí, através da descoberta de Action, pode ser que a Google classifique lá a sua Action para atender essa necessidade do usuário, né. Se você seguir algumas regras, né, reduzir os eixos de conversação, não bloquear, não bloqueie o seu fluxo com vinculação de conta, é a mesma ideia da aplicação mobile, né, que é você não sair oferecendo logo o login para o usuário, isso não é recomendado. Talvez o cara vai querer preencher aquilo tudo e vai sair, tá. Então, se tiver logo de cara que cadastre, coisa do tipo, então, com certeza ele não vai recomendar a sua Action, tá. Evite perguntas abertas, tá, então, vai perguntar, ah, o que você deseja. Não, você tem que sugerir algo, tá, que a sua Action faz. Tem que ser específico, tem que ser direto. Nada aberto. Então, você tem que conduzir, né. Escrever frases de invocações úteis. Essas frases de invocações vão ficar mais claras um pouco mais à frente, que são frases que a gente coloca lá, como o usuário pode se expressar, que você talvez espere que ele se expresse, tá, para treinar. E o que já dá para fazer? Vendas de bens e serviços físicos, né, e comércio, comum já dá para fazer. Principalmente fora do Brasil, o pessoal já consegue até comprar carro, né, só falando mesmo, por voz. Mas, também, a gente quer saber como, né, o usuário tem que ajudar a gente, ajudar ele, né. Quem quer rir, tem que fazer rir. E, hoje a gente já consegue também, tá, também não faz muito tempo, foi esse ano, que a Google disponibilizou, que você pode vender produtos digitais. Então, assinatura premium, cobranças que vão, né, se repetir, expansões, atualizações, e coisas do tipo. Então, dá para ganhar dinheiro também com produtos digitais. Agora, com as actions, né, do Google. Para finalização de compra, pode ser utilizado o Google Pay. Está totalmente integrado já, só a configuraçãozinha lá, tranquilo. Autenticação, tá, então, pode fazer autenticação. Esse aqui também é mais recente, porque a Google liberou só com o login da Google. Então, você consegue fazer a autenticação dos usuários, da mesma forma que é no, praticamente, né, do, no Android, por exemplo. Tá, pode fazer a casadinha do alt aí com o Google, com o login da Google. E só o alt, que não é recomendado, porque só o alt, a princípio, você vai ter que sair da action para a outra tela e tal. Isso não é recomendado. Eles não recomendam usar o alt, mas é possível. Envolver os usuários, tá. Puxa notifications, da mesma forma que funciona no Android. Então, quando o usuário tocar na notificação, ele vai direto para a action que você especificou. Tá, então já vai e abre o Google Assistant direto para atender o usuário, tá. Links para a action, você consegue gerar os duplinks aí e distribuir por outras aplicações, algum site, alguma pessoa, que também quando acessar, vai direto para a sua action. Respostas simples, tá. Quando se fala em resposta simples, é uma resposta apenas de texto que é até obrigatório quando você está desenvolvendo, ter pelo menos uma resposta simples, porque a ideia principal é voz, né. Então, é atender o dispositivo aqui, mas que o cara consiga usar também a sua action num caixa inteligente em qualquer lugar, tá. Mesmo sem nada gráfico. Tá, você consegue adicionar GIFs, áudio, tá. Cards, listas, carrossel, tudo isso. Tá. Tá aqui no Brasil há uns exemplos aí do pessoal que já colocou o pé aí no Google Assistant. Tá a Magazine Luiza, tá, com a Lu, já dá para ver status de pedido e outras coisas. O Bradesco, né, com informações financeiras, a Caixa para dar resultado, Mega Sena, da Lotérica e tal. E até a Galinha Pintadinha, já tá, já botou o pé lá. A Globo colocou uma action lá para acompanhar as eleições lá, com informações, entendeu. Eu acredito muito no potencial dos assistentes para educação, interação com as crianças. As crianças adoram, tem os vídeos, as crianças falando lá, pedindo música e dançando, com os assistentes bem legal. Tá, vamos lá. Actions Console, né, que faz parte aí da... da Actions on Google, né, da plataforma, tá. Nela é onde você vai gerenciar toda a sua aplicação, né, toda a sua action, toda a parte de adicionar e importar projetos, gerenciar e personalizar Actions, simulador para testar as suas Actions, se você tem acesso a partir do console. Gerenciar Luís, Alpha, Beta, tá. Essa aqui, se me faz memória, você consegue disponibilizar apenas para 50 pessoas. Essa aqui, só 200 pessoas conseguem ver, tá, sua Action e a de produção, tá. Essa aqui você consegue, tipo, associar o e-mail das pessoas que vocês querem ver, um grupo que quer testar e distribuir e tal. Bem legal. Depois do projeto, Analytics vai te ajudar, ver como o pessoal está usando e chamando a sua Action. Tá, integração com o Backend Service, entre outros. Tá, vamos lá. Fluxo é de uma interação, de uma Action, né. Então, o usuário, né, acessa um dispositivo aqui com o Assistant. O Assistant faz o processamento da linguagem natural para texto e passa para um agente de diálogo que vai trabalhar em cima também desse texto, já com o intuito de extrair, tá. A gente vai ver, extrair informações para que você possa estar trabalhando com essas informações. E aqui eu coloquei o diálogo for, mas pode ser qualquer outra agente, inclusive o IBM Watson, tá, para, dá para integrar também. Então, se você já tem uma aplicação, já dá, Wagner, eu já uso tal agente lá no meu chatbot e tal, dá para integrar com um Action muito provável, tá. A maioria que eu vi aí tem como integrar com o Google Assistant também, tá. Você pode, você, não é obrigatório você usar um webhook, tá, que é um API de resposta, um API que ele vai bater lá e você vai só tratar as respostas para devolver, que pode ser em PHP, Node e tal. E, por ser da Google, né, já tem integração, o Cloud Function, tá. Inclusive, você consegue trabalhar em line no próprio, no próprio Dialing Flow, que a gente vai ver mais à frente. Tá. Mas, se você quiser dar uma resposta dinâmica, se você não quiser dar uma resposta dinâmica, é algo bem estático, tá, tipo, como a gente já vê lá hoje, né, no, nas dúvidas lá, você vai lá, dúvida e tem um monte de resposta. Algo assim, você vai tratar, estático, dá para reivindicar só com a gente, tá. Tá. Agente Dialog Flow. Vou falar um pouco desse cara aí. Poderoso mecanismo de entendimento de linguagem natural. Processar e entender as entradas aí, do usuário, né. Então, o papel do agente, né, não só o Dialog Flow, a maioria de todos os agentes aí de diálogo, é, como eu disse, é extrair informações do que o usuário falou, né. Ele trata intenções, né, então, o usuário chamou o seu act, ou ele tem uma intenção, tipo, ele está querendo, naquele exemplo que eu citei, ele estava querendo saber quantos dias faltavam, né, então, ele está querendo contar uns dias, ele podia dizer que a intenção, eu posso criar uma intenção que é contar os dias, ele quer contar os dias, então, seria a intenção. Frase de treinamento. Frase de treinamento, é, tipo, você chega o seu agente e declarar, o cara, ele vai perguntar a data, né, essa aqui é contar os dias, ele pode chegar e perguntar, quantos dias faltam para o Natal? Ele pode nem dizer dias específicos. Quantos dias faltam para o dia 25? Eu quero contar para o dia 25. O cara pode falar de várias maneiras. Então, você cria várias frases de treinamento, que aí, o agente, ele vai processar isso aí e treinar, né, com inteligência artificial para fazer o método. Quando chegar esse discurso, ele faz o método, olha, qual a intenção que ele quer? Ele vai trabalhar em cima dessas frases de treinamento, fazer o método aí com a intenção específica. Entidades. Entidades são que são extraídas das frases de treinamento, tá, então, quando eu digo a 25 de dezembro, vamos dizer, 25 de dezembro, ele vai identificar como entidade, que inclusive é a entidade do próprio agente de diálogo, que é de data, data time. Então, ele vai dizer, ah, isso aqui é uma data time, ele já vai pegar aquele dali para mandar para você. Assim você queira, né, Contextos, tá, é a questão dele identificar em qual momento ali o usuário está falando, de que ele está falando, se ele saiu de um contexto para o outro, né, o cara está falando aqui, ah, quero saber quando é 25 de dezembro, tá, ele está querendo contar as dúvidas, daqui a pouco o cara vai e pergunta, ah, sei lá, ah, quanto foi o jogo ontem? Ele saiu totalmente do contexto, então, você consegue trabalhar com o contexto para controlar isso, tá, dentro do, que é cumprimento, tá, que é, você consegue dizer como você quer que ele cumpra essa intenção do usuário. Então, ele tem uma intenção, você pegou a entidade, extraiu informações que você precisa para atender ele, e aí você pode ou mandar para um webhook, ou você pode tratar no próprio agente de diálogo, tá, esse cumprimento. entre outras funcionalidades, tá, ainda tem umas coisas bem bacanas lá, tá, um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma intenção, pedido de pizza, tá, quero chegar lá, food live, pedir uma pizza, tá, eu gostaria de uma pizza, de uma mussarela grande, e uma fanta uva de 2 litros, tá, ele vai identificar, isso aqui, você pode criar suas próprias entidades, além das que já tem, né, que já traz, o agente, então eu criei uma entidade lá, sabor, e lá nessas entidades, eu já citei lá que sabor tem mussarela, tem peperoni, tem calabresa e tal, então ele vai fazer, vai identificar, tá, mesma coisa aqui, tamanho grande, ele vai, ele vai acertar aqui, ele vai identificar como uma entidade de tamanho, fanta uva, aqui, uma bebida, e 2 litros, bebida quantidade, inclusive isso aqui, como se fosse uma personalizada, uma entidade personalizada, mas, uma intenção, desculpa, personalizada, mas, na verdade, isso aqui também já tem, ele já identifica que isso aqui é uma unidade de medida, então ele já diz, já tem uma entidade, uma entidade de medida para litros, metros e etc, tá, já para você trabalhar com isso, né, porque eu coloquei o obrigatório aqui, tá, não tem como pedir uma pizza sem dizer o sabor, qual o tamanho, princípio só básico, então, essa é a parte obrigatória, então você consegue também, setá-la no agente e dizer, que essas duas entidades, são obrigatórias, tá, então ele só vai, finalizar, é, esse pedido da pessoa, só vai, encaminhar, depois que ele conseguir preencher, pelo menos esses dois, tá, então, você consegue tratar isso, onde o próprio agente, você já quer uma pergunta, ó, se o tamanho não vir, então responde isso aqui, e aí não, tá faltando o tamanho, tá, então, o que é obrigatório, bebida não é obrigatório, o cara pode pedir uma pizza, você não pode querer um, então, não é obrigatório, tá, mas a quantidade sempre de bebida é, tá, então você consegue também tratar isso, além do próprio agente, consegue, você consegue, você consegue também tratar isso lá na, na sua API, no seu webhack, tá, você consegue tratar isso, e lá você consegue fazer a regra, poxa, o cara mandou, escolheu a bebida, mas não tem a quantidade, então você pode mandar uma resposta para ele lá, dizer, beleza, cara, você pediu bebida, qual a quantidade, quantos litros, tá, cumprimento aí, né, Firebase Cloud Functions, permite que você execute códigos com uma API, só que você pode fazer isso em line, tá, usando a plataforma lá, do Cloud Functions, da Google, como também você pode trabalhar localmente lá, usando, usando o CLI, tá, eu super recomendo, porque o inline lá, porque o inline lá é bem limitado, assim, tem, se você tem um projeto grande e tal, e vai querer organizar, estruturar o projeto, acho que não faz muito sentido trabalhar inline, vai ter alguns percalços, tá, agora coisa simples, dá para tratar aqui mesmo, tá, aqui um exemplo, como esse pedido de pizza chegaria lá na, na API, no webhack, lá no Cloud Functions, tá, ele vai chegar como, como se fosse um roteamento, né, como se cria rotas lá e tal, então ele vai identificar, vai chegar aqui na intenção pedido de pizza, tá, lá quando ele identificou as entidades, ele vai fazer um, ele vai jogar essas entidades, o que ele coleta lá, para dentro de variáveis lá, que dão que você setar, então ele vai chegar aqui, e aí você trabalha com esses dados, e faz o pedido, retorna para o usuário, tá, então, aqui um exemplo, não é que podia chegar vazio e tal, então você botava um if ali, verificava e tal, aí, é o que todo mundo aqui, com certeza a maioria aí, pelo menos, tá, sabe o que fazer, aqui, aqui é uma resposta, tá, você recebe um objeto de conversa, que dá para fazer várias coisas, extrair com textos e outras coisas aí, que você trabalha em cima disso, e tem essa, ask aqui, que é pergunta, que é para você estar retornando, tá, também tem um close, ponto close, você responde e encerra a conversa, tá, esse daí, então, ah, vou mandar um card, ele vai aqui dentro, tá, vou mandar um carrossel, ele vai aqui dentro, tá entendendo, aqui o exemplo, pedido realizado com sucesso, você receberá pizza em 15 minutos, mentira, que ninguém recebe pizza em 15 minutos, tá, aqui é mais um fluxo, tá, esse aqui foi do exemplo lá do contando os dias, que eu fiz, para ficar um pouco mais claro, usuário interage aqui com o dispositivo, o Google Assistant faz a conversão do texto, faz o match, né, da action, ele identificou a action, e retorna aqui, é obrigatório, sempre uma mensagem de boas-vindas, não tem como o cara, tem que ter o ponto inicial, tá, esse é o man, tá, é o welcome, tá aqui, bem-vindo, tá, então ele retornou aqui, certo e tal, é, está, aqui está a versão, quando é teste, ele diz que aqui está a versão teste e tal, de contando os dias, tá, e aqui, em seguida eu já respondo, qual data você está contando os dias, eu já direcionei o usuário, né, aquilo que eu estava falando no início, tá, ele diz que 25 de, 23 de novembro, né, de 2018, tá, ele faz de novo, a conversão de voz para texto, manda para o agente, a gente faz o match lá da intenção, e, manda aqui para o, o webhook aqui para tratar, e dar uma resposta dinâmica aí, fazer os cálculos, validar e tal, e aí de volta, o caminho de volta aí, trazendo de, de voz para texto, também, e, entregando ao usuário, tá, gente, estou rápido demais, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, tá, não posso deixar de falar desse cara aí, que é o designer de conversa, tá, que é, a conversa é inerente, inerentemente, multimodal, né, se engana quem pensa que a conversa é só o que a gente escuta, o que a gente, o que a gente fala e o que escuta, né, a conversa está muito mais, mostrei aqui nesse todo mundo, viu que eu mostrei no meu apresentador, então, tem muita coisa envolvida numa conversa, tá, é sentimento, é tudo, então, a conversa está muito além do que a gente escuta, né, e fala, tá, ensinar os computadores a serem fluentes em conversa, um desafio, né, fluxo da conversa, manter um bom fluxo, tentar manter esse bom fluxo, contexto, está ali controlando o contexto, o cara falou uma coisa, daqui a pouco está falando de outra, então, tem que ter, existe todo esse trabalho, personas, tá, que é a ideia de você dar uma personalidade para o seu assistente, como aí tem a Lu, né, não, eu sou a Lu, tá, bem, bem característico, todo mundo já sabe quem é a Lu, tá, é, esse cara aqui, James aí, da Google aí, que é, design de conversa, persona, tá, ele fala desses princípios aqui, dê a, a sua Vui, uma personalidade, né, como eu estava falando de persona, leva a conversa para frente, né, sempre esteja na, no controle da conversa, não deixe o usuário se perder ou acabar com tudo, né, seja breve, seja relevante, direto, já diga, você quer fazer isso ou isso? Ah, você tem dez coisas para oferecer, não ofereça as dez coisas, ofereça as principais, o que os usuários vêm pedindo mal, faz o trabalho em cima disso, né, contexto, né, como eu estava falando, use o contexto a seu favor, tá, é, direcione o foco do usuário através de ordem de palavras e de estresse, não ensine comandos, falar intuitivo, não fique aquele negócio bem chato, digite agora seu nome, agora sua idade, então, você tem que esperar, que o usuário, ah, é um cadastro, então, tá, pedido de pizza, então, então, é, você tem que esperar que ele vai já pedir a bebida, como eu coloquei ali, não é porque você não pode fazer assim, o cara, ah, eu quero uma pizza, tá, de mussarela, ok, pizza, que sabor, o cara acabou de falar, o cara vai se irritar, isso é chato, né, não é o que se espera de um assistente, então, é o desafio do design manter essa conversa e esperar mais informações do usuário em tratar isso, tá, é, tem essa comunidade aí, Actions on Google, tiver interesse em entrar lá, crescendo lá, mais, bom lado, levar ideias, discutir dúvidas, não, não só de Actions, mas tudo que envolve, que é, a gente, toda essa parte aí, quiser participar, tá aí o link, também vai ficar lá no final do, do artigo, tá, achei essa voz bem interessante, tá, é, essa voz, ó, esse, essa frase aqui, tá, que é, a voz tem sido essencial para a interação humana, desde bem antes da história, mas o que é velho agora é novo, a voz está se tornando essencial para a forma como interagimos com computadores, tá, obrigado, perguntas, você chegou a fazer algum teste com a contextualização assim, tipo, sim, eu fiz, eu estou fazendo uma aplicação para o, para uma Action do, para o League of Legends, tá, e, eu tive que tratar o contexto de, tipo, o cara, na Action lá, ele vai querer saber quais são os, os campeões livres da semana, grátis da semana, né, que é a Free Week, então, o cara pode perguntar isso aí, depois ele pode perguntar sobre, pedir, querer saber, eu quero saber as skins da Tristana, tá, ele está no contexto da Tristana, aí eu já trato o contexto, eu já sei que ele está, falando da Tristana, ele já pediu skin, então, se ele chegar e disser, as habilidades, bom, eu já falo da Tristana, ele está falando da Tristana, tá, então, nessa act que eu estou fazendo, eu tratei isso, tá, inclusive, também, se ele sair, e voltar de novo, ah, qual os campeões livres da semana, aí eu vou responder para ele, é que a pessoa que faz, e skin, vamos dizer, de que campeão você quer saber, esse skin, tá, eu tratei tudo isso aí, é um exemplo de contexto aí, que eu venho, do que eu venho desenvolvendo, dá para fazer no Dialogflow, tá, mas esse especificamente, eu fiz no Webhook, tá, mas dá para fazer também, agora, quando começa a ficar mais complexo, o contexto, tem muita coisa ali, envolvendo, eu acho que de repente, trabalhar na API, lá no Webhook, é mais confortável, mas dá para fazer também, não, você não paga nada, 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 você pode publicar, sua action de graça e tal, o Dialogflow tem alguns planos lá, tem alguns limites lá, mas também você consegue usar, gratuito lá, mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos, assim, eu nunca trabalhei desenvolvendo nada assim, profissionalmente, para cliente e tal, tem coisa surgindo já aí, mas ainda não, eu fiz um exemplo lá, esse do contando os dias, que eu mostrei aqui, que você pergunta quantos dias, falta para x data, ele vai lá, faz uma intenção, vai na retaguarda, calcula lá os dias, e devolve, entendeu, agora o mais complexo, eu venho trabalhando, é esse mesmo, do League of Legends, estou começando a fazer, ele está em inglês, mas depois eu vou colocar ele para português, e espanhol, também, aí o maior desafio, assim, normalmente que eu posso citar, foi exatamente esse, de manter o contexto, começa a sentar ali, e aí, se o cara perguntar isso e tal, é, é difícil, é na conversação, sim, sim, às vezes a gente está conversando, e o cara, cara, o que está falando, mudasse de assunto, imagina, com computador, então a gente tem que estar, vendo essas nuances aí, e tratando, mas é bem intuitivo, o desenvolvimento, e particularmente, estou achando bem da hora, isso aí, valeu, valeu, obrigado, obrigado pela atenção, então,